Extrato Extrato In Turns sesse Cortes Sim Infante Oper conservador Letrato Porque ele também tinha ali um cromante que Digamos... Ressuscitou um esqueleto a favor dele Está aqui uma luta fantástica Vamos outra vez lutar contra o... Vamos expulsar aos não-mortes? Vamos expulsar aos não-mortes? Vamos expulsar aos não-mortes? Ah, não tenho antes para lançá-lo... Eu sou um lutador e os lutadores têm pouco... A minha profissão primária é lutador e, como a minha profissão primária é lutador, tenho poucos pontos de magia de nativos. Isso é um senão quando escolhemos um mágico com um lutador e vice-versa também. Vamos então... Usar a... Acho que vou usar com a Maria e mais um Rafa Gabriel. Vou fazer R... Descansando... 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 Descansou completado... G... O seguinte... O que ele nos deixou aqui... Nós só podíamos ter um esqueleto a lutar por cada necromante. Eu, neste momento, como tenho dois necromantes, podia escolher à vontade dois esqueletos para me ajudarem. Gente, para já não vou fazer isso. O que é que eu ia fazer? Eu acho que vou fazer. Que eu tenho aqui um gajo bom. Que é este aqui. E eu vou usar, sim, senhora Maria. Vou fazer M... Vocês se lembram no tutorial para abrir aquele menu para apanhar os objetos. É com G... Ok. Vou entrar na Maria... E vou escolher o feitiço de necromância... Invocação dos ossos... E vou fazer isso ao Goblin Necromante Lutador. O... E já temos dois esqueletos a lutar por nós, pessoal. Vamos continuar, então, com um vírgula, a ver como é que eu ainda não explorei. Andando para a direita... Cadê em branco que ele diz que sou eu a andar com as setas? Isto aqui é de feitu de jaus, pessoal. Já tentei... Desativar isto aqui, mas não consegui. Tenham paciência. Estou aqui a explorar para o baixo agora para o norte, para o sul, para o deserto. Parece que aqui é o melhor. Agora é um revólito de ladrão. Maria... Vamos fazer magia. Rafagar a hielo. No Goblin Lutador. No Goblin Lutador. Na esquerda. 10 danos. O Goblin Lutador deixa cair um pouco fiável e de cobre tipos. Icargo Lusitano. Luchar. Na... Magia. Invocação. Áfagar de hielo. Agora vou fazer a mesma coisa com ele. E esquerdo. 9 danos. O Goblin Lutador 0. E esquerdo está destrozado. Gravemente ir. Cobol de ladrão. Faça ataque furtivo. Quatro danos. Desconversiado. O Goblin Lutador. Ao Goblin Lutador. Este foi. Agora está aproveitando. Vai fazer a afagar de hielo. Em Cobalt Lutador. 3 danos. Gravemente irido. Cobol de ladrão. Cobol de ladrão. Ele já foi. Vamos descançar com R. Ele já podia ter descido pode ser uma arma. Mas não desci porquê pessoal. É como vos falei. Primeiro nós devemos de limpar tudo. T Sombril! Ahora para o segundojector. O mesmoque ele naаны. Gostam o amor Este... Isto está bem. Isto está bem. Bostam o amor A partir de hielo. Isto está bem. Isto está bem. Já consegui equipar os meus coeletes pessoal. Se bem que eles vão ficando sem braços e tudo, e perdem-se rápido por si, é. Primeiro escolheria este esqueleto. Este aqui já nem tem torso. Este esqueleto. Mas tem duas mãos na mão esquerda, eu vou pôr. Ele não pode levar nada. Então vou dar tabo para outro. Vamos ver se lá o Goblin pode levar alguma coisa. Também não pode parar. É que muitas das vezes os mágicos e coisas do género não podem usar armas. Tinha esquecido disso e poderia ter escolhido o lutador em vez destes. Não escolhi paciência. É que muitas das vezes a única coisa que pode levar os mágicos nas mãos são bastões, dagas e pouco mais. Vamos então continuar para baixo. Aqui a escada para nós descermos se eu quisesse baixar. Mas não vou baixar já. Andei para cima. Vou opcionar o Teal. Vou opcionar o Teal. Agora oeste 6. Vou opcionar o Teal. Vou pôr esta porta aqui abaixo. Vou pôr esta porta aqui abaixo. Vou pôr esta porta aqui abaixo. Derretemos. Já derretemos os adversários. Vamos então procurar novos sítios. Sempre com o Teal. Aqui está uma porta que não tinha visitado. É sempre bom não é só para ganhar experiência. Assim mesmo para descobrir coisas que estejam perdidas aqui no chão. E as vezes tem coisas importantes. E nós precisamos de muitas poções para veneno para chegar ao fim do jogo pessoal. Eu tenho aqui mais uma adversária. Nem vi qual é que era. Mas vamos ver hoje. Já vejo qual é. O humano é sempre mais lento do que aquele elfo que eu resgatei. Ele começa sempre a lutar primeiro com o Ricardo. Que é a Maria. Que é uma brasileira. E agora vou pôr esta casa. Mas fome aqui para buscar o Pará. Quando está ganhando. Como não perdi vida neste que eu vou parar. Aqui não há nada. Vamos então procurar no sítios. O primeiro destaque é um alentón. Ele gera sempre mapas novos a cada vez que começamos o jogo, quer dizer que nós sempre começamos o jogo com uma nova raça, temos um jogo diferente, porque os mapas são totalmente diferentes de um jogo para o outro. Criam-se de uma forma sempre aleatória, sempre que uma pessoa comece o jogo pessoal. Então aqui está escolhendo. Eu vou fazer com a linha para fazer gelo e vou para o Goblin Luton. Essa é a minha cabeça afetada. Vou fazer a magia aqui com o meu sonor, no chamã também, no ratkin chamã. E agora o cartão de cataclipano, também vou fazer uma pica de gelo, no ratkin chamã. Cosa, uma vez, chamã. Um dano, gravemente herido. Coblin esqueleto, micro-mantil, luchador. Caste espalha de hielo. Cobol de mago, brazo, derecha. Sete danos, Cobol-R. Descansado. Vou descansar? Tu merda? Descanso completado. Agora, o seguinte, o final do pecho. Está a punha. E já não tem mais nada interessante, sai com escape e toca procurar contigo. E este brinho branco está meio irritado, vamos fazer aqui no Cobol de Mago de Mago de Magia, está muito forte esta Maria. Também não tem mais nada, vamos fazer aqui no Cobol de Mago de Mago de Mago de Mago de Mago de Mago de Mago. Vamos para a esquerda, que é o Oeste. Norte, 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 Norte. Até a próxima parte.